E realmente nós vamos ter carnaval em Piuí no ano de 2024, presente aí da Prefeitura Municipal de Piuí para toda a nossa comunidade piuiense e vocês podem ter certeza que vai ser um carnaval para a família piuiense um carnaval para todos que estiverem passando por nossa região o ano passado a gente registrou aí 70% de taxa de ocupação na nossa rede hoteleira no feriado de carnaval, tivemos vários passeios aqui de 4x4 aqui na nossa região então todos os turistas que estiverem passando em Piuí, fica o nosso convite também que se Deus quiser a gente está fazendo de tudo, vai fazer de tudo para que seja um carnaval muito bacana um carnaval para a família, para todos, são três noites de carnaval, 9, 10 e 11 de fevereiro sexta, sábado e domingo, na sexta-feira e no sábado da noite estão sendo contratados bandas de fora para vir aí, bandas com renome, para poder renome regional e no domingo a gente pensou em fazer com bandas aqui no nosso município, valorizar a cultura de Piuí hoje eu já fiz umas ligações aqui para representantes culturais para que venham cadastrar e fazer a participação dos bloquinhos a gente pensou em colocar os bloquinhos no domingo durante o dia, a parte da tarde ali fazer o desfile dos bloquinhos e a noite, a gente inicia a noite com as marchinhas de carnaval e fecha a noite com uma banda piuiense de samba e pagode então acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe aí o site do Instagram da Prefeitura, o nosso Instagram oficial que é Visite Piuí e é isso, preparem-se que vai ser muito bacana, a gente vai olhar para todos nós vamos ter um momento no domingo à tarde para as crianças, para que as famílias possam trazer as crianças aqui para o carnaval e vamos ter um bom momento também, os três dias à noite, para que todas as pessoas aí venham curtir venham aproveitar esse momento porque a cidade, João Vitor, ela entra no clima do carnaval o ano passado a gente teve mais de 50 mil visitantes em Piuí, para você ver, nós somos uma população de 36 mil habitantes e nós tivemos mais de 50 mil visitantes que pagaram, fizeram um check-in nos hotéis e nas pousadas da cidade e esse dado que eu estou te anunciando aqui, a gente está finalizando ele, vamos colocar, disponibilizar para a nossa população os números reais e muita coisa bacana vem por aí, em breve estaremos aí divulgando o nome das bandas, as atrações, os bloquinhos vamos abrir o cadastro para os bloquinhos que queiram participar, então muita novidade vem por aí e vamos entrar no clima do carnaval, vamos valorizar o nosso comércio local, espero que o nosso comércio também já entre no clima de carnaval para que as pessoas possam comprar no comércio de Piuí, fazer o dinheiro circular na nossa cidade e é isso, obrigado